É rapaziada, Pipi Meita aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pipi, o que é o More Legends? Então rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LOL que vai te ajudar a evoluir e consequentemente subir de elo. O site ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá que vai te devolver em ponto e você também tem copas emalais que vai te devolver em ponto. Porra Pipi, mas pra que que serve isso? Mano, com esses pontos vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição e é isso, bora pro vídeo. Valeu! Ô mano, o vídeozão com o Muka bombou, mano. 600k em 24 horas, mano. Não, mas também olha a intro do vídeo, olha a intro do vídeo. Eu vou ter que te beijar? Vai. Amor, eu posso beijar ele? Ah, pelo amor de Deus! Começou um vídeo com o Billy Manta, vou até mandar um áudio pra ele, caralho. Ô mano, eu vi o vídeo lá com esse Pim Pimenta aí, da hora, curti. Estouro, hein mano? Bateu o recorde aí no bagulho, da hora. Ai velho, como é bom fritar. Mas tudo que é bom dura pouco, vamos ouvir um clássico da literatura, norte-europeia, alemã, Beethoven e Zada. Gostei and Audi. Mano, eu já tô inspirado, tio. Eu tô sentindo o meu mouse até mais leve. Mano, eu vou jogar o vinho frito. Qual desse óculos aí, gamer? Aumenta a gameplay. FireRise, vamos de trade, Zada. Acho melhor. Ou Jacks ganha. Jacks ganha de... Ah é, não sei mano, acho que não. Flashou. É, sei de jogar no Predict. Que isso, velho? Caralho, não botei fênix. Tá sem flash. É, rapaziada. Quem nasceu pra ser Yakult nunca vai ser Chamito. Nossa, ele ficou uma merda, Mid. Hum, papai. Run, motherfucker. Yeah, good job, bro. Caralho, mano. Esse Karpuz, velho. Esse óculos tá zaralhando, mano. Vai, mano. Não era pra eu tá ganhando essa minha tia aqui? Frisa aí, arrombado. Frisa? Frisa, arrombado. Frisa mais, mano. Nossa, eu vou ficar forte esse jogo aí, rapaziada. Formar todas as galinhas do jogo. O que que eu comprei sem caixa de sucrilho? Será que hoje saiu do bronze? Sai. Ai! Para, pai. Mano, esse Karpuz é muito doido, velho. Ele fica gankando. Nunca vi. Mano, vocês já viram Karpuz que ganka? Hum? Ah, velho. Vai se fuder. Ah, esse arrombado flechou, mano. Vai tomar no... O bum. O que que o cara flechou? Sério mesmo. Afinal, matei o Braum, mano. Mano, esse jogo tá full troll, mano. Mano, essa ele é muito humilde. Ela deixa os bagulho pra mim, mano. Caralho, fiado. A gente ganhava. Mano, aí eu vi que a Morgana tinha ult, mano. Por que que o cara não foi? A Morgana stunou os dois. Double Bomb. Didi. É isso que eu tô falando. A Morgana renasce. Bindou, bindou. Cartou, cartou. Plau. Cartuz aí tá perdidão, mano. Os caras não tão acompanhando a rotação, rapaziada. Os caras não tão acompanhando. É demais pra cabeça deles. O bagulho aqui tá mais em pick sebeloff. Ai, ai, ai. É fora esse crap. Scrap, motherfucker. Mano, a Irelia se perdeu com a rotação avançada. Mano, cê é louco. A movimentação tá embaçadíssima do meu jacão. Vocês já viram o jacão se movimentar igual o pai? Aqui é só rotation. Papo 1, papo 1, papo 1. Tocou, passou. Tocou, passou. Só tapa. O cara não acompanha, velho. Não acompanha nem fudendo. Que música legal. Estava chato, mas estava é o que tinha, né, mano? Fled? Ah, que é isso, time? Nossa, essa Irelia tá no auge. Meu Deus, velho. Tá no auge. Que é isso, time? Caralho, quase que eu matei geral. O Brown me zanalhou. Nossa, o Zinho me volta, né, GG? Nossa, calma aí, eu vou. Tocinha chato. Tó, 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 tó. Oh, oh, oh. Juke disse o vídeo de não joga com ruim. Sem querer farpar o 15. KS, K, 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 KS, K, K, eh, Veraldo. Corre, Veraldo. O que é o Disney no Horizonte? Nossa, Chicarabano! Ele ainda está lá! Eu sou o Benimenta, jogador de League of Legends! A besta! Eu sou o Benimenta, eu sou o melhor, o melhor jogador! Vamos, despacito! Caralho! Vem, Neldi! Biri Jax! Bibi Jax! Nossa, desviei, mano! Vocês viram? Tô no auge, rapaziada! Tô no auge! Eu solo pra tu, meu mano! Vai ser feliz, mas deixa o carangote! Meu amor! Cabe o que não cabe na dispensa! Cabe o meu amor! Cabe uma mentiradeira! Tô no auge, é assim, mano! Meu amor! Essa é a última hora! Cabe o que não cabe na dispensa! Cabe o meu amor! Cabe o que não cabe na dispensa! 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 Se fudeu o cartão! Não sabe jogar num pica, meu mano! Nossa, se ela roubou, ela te dá jinks e fuzilou o cartão! Cabe uma penteadeira! penteadeira xd é o meu amor é seu de moração porra rapaziada quem vai conseguir pegar top 1 esse ano vou 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 se eu não te ultar eu pego cabe uma penteadeira ontem estava troll hoje não estão porém a live hoje será curta caralho mano churimpe tá imoral olha quantos pontos já e o cb loiro flamengo já tá jogando já tá jogando e já tá estompando eu começo a fazer live que horas mano entre meio dia 3 horas da tarde segunda a segunda dada só que sábado a live é curta rapaziada sábado a live é curta domingo começa um pouco mais tarde mas é longa poppers bota a pressão pra cima do goku de novo ele bota a pressão pra cima da equipe do flamengo e a rota da cage parece que também tem um pouco mais de intensidade mas olha de novo flamengo buscando essa eliminação levantado todo mundo jogster mesmo assim não consegue sair de pé